Fala galera, bem vindos a mais um vídeo da playlist, se você chegou até aqui, esse aqui é o segundo vídeo ensinando a você montar o cubo 3x3, lembrando também temos aqui o cubo 4x4 para você estar fazendo aí tutorial aqui no canal, vamos lá, segundo passo, você fez aqui essa cruz com centro amarelo, agora galera, nós vamos fazer a cruz branca, ó, vou ensinar para vocês uma coisa, se o amarelo está aqui em cima, o centro amarelo está aqui em cima, logo cá embaixo galera, vai ser o centro branco, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai jogar esses brancos cá para baixo, mas antes de fazer isso, você precisa alinhar as cores, essas cores aqui, ó, por exemplo, aqui é branco e aqui é azul, você vai girar essa camada aqui de cima até você achar azul com azul, por exemplo, o azul é só um exemplo, tá galera, você vai fazer isso com todas as cores, ó, ó, achei, então aqui aqui é branco, aqui é azul, alinhou, a gente está alinhando esse processo, aí agora se você alinhou, você quer estar com esse branco aqui, você vai jogar ele lá para baixo, é só girar duas vezes essa camada aqui, ó, só essa camada aqui onde ele está, tá vendo, ó, só essa camada aqui onde ele está, ó, girou duas vezes, ó, ele foi lá para baixo, ó, juntou com outro branco e ficou aqui o branco, branco e azul, alinhou tudo, tá vendo, que legal, agora você volta lá para cima e vai fazer isso com todos os outros três que sobraram, ó, vamos lá, o que sobrou aqui agora é verde, agora eu vou achar aqui o verde, ó, até eu alinhar o verde, vamos ver, vamos ver, ó, ali, ó, alinhou, verde com verde, branco com branco, agora você vai fazer o que? só girar duas vezes aqui lá para baixo, vai ficar dois brancos agora lá embaixo, tá vendo, um alinhado com verde, o outro alinhado com azul, olha que legal, bem facinho esse passo, né, vamos lá, sobrou mais dois, agora eu vou alinhar aqui o laranja, o laranja vai estar do lado de cá, ó, laranja, laranja, branco, girou duas vezes, ó, gira duas vezes, ó, chegou lá embaixo, agora tem três brancos e um branco no centro, vai dar só um, esse, que ele tá aqui em cima, é vermelho, vou alinhar, achar o vermelho, achei o vermelho, achei o vermelho, alinhou, tá vendo, o branco aqui, gira essa camada onde tá o branco, ó, onde tá o branco, ó, girando, ó, chegou lá embaixo, olha só, galera, fez a cruz branca, esse passinho é bem legal, e você tem que observar se você chegou, galera, nesse passo, você vai alinhar aqui o centro com as de meio e tem que estar todas alinhadas, ó, azul com azul, e branco, vermelho com vermelho e branco, verde com verde e branco, laranja com laranja e branco, então é importante você alinhar, e esse aqui é o segundo passo, é bem tranquilo de fazer, vamos para o próximo passo na próxima aula, valeu!